Querido irmão, querida irmã, que alegria poder me encontrar contigo em vossa casa, em vosso lar. Para mim é uma satisfação poder desejar a você uma verdadeira paz neste ano que se inicia. Que a sua vida seja próspera, que você possa dar novos passos na experiência de fé e que seja um ano muito feliz em sua vida, para você e para toda a sua família. Que esta paz possa contagiar a todos nós e que nós possamos viver este ano como se estivéssemos vivendo o céu na terra. Louvado seja o nosso Senhor.